Bem-vindos a um vídeo que muita gente estava esperando muita gente estava aguardando e são ótimas notícias para todo mundo que é fã de um bom videogame Lost Ark confirmado que vai ser lançado no Brasil e já tem até o preço galera então vamos dar uma olhada como é que deve ser essa versão do Lost Ark aqui para os jogadores brasileiros quando que deve ser lançado quanto que vai custar os diferentes tipos de pacote que você pode comprar e o beta que vai começar semana que vem Lost Ark tá chegando no Brasil mas galera antes de continuar eu queria falar com vocês para um parceiro aqui do codex que é o no ping que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápido porque infelizmente nós jogadores brasileiros temos um problema a gente acaba jogando com um MS uma latência muito mais alta que os jogadores dos outros locais e isso a gente acaba acontecendo jogador brasileiro ele acha que o problema é velocidade que é só contratar mais velocidade que o provedor não quero o plano mais caro que você tem e não resolve o problema porque o problema é a rota é o caminho da sua casa até o servidor do jogo porque o seu provedor vai dar várias três voltas pelo mundo até chegar lá e você vai estar competindo com todo mundo que usa o mesmo provedor o no ping vai criar um atalho uma rota direta do seu computador que serve todo jogo diminuindo de 10 até 50 CMS e mais do que isso acabando com desconex e com apenas pacote e ele ainda tem uma tecnologia exclusiva que o time do seu computador aumentando o CFS e quer mais uma vantagem ele também deixa você jogar jogos o IP bloco do mundo inteiro sem pagar nada adicional do que adianta você contratar um VPN se vai jogar com 300 e-mails com no ping você tem o sistema de VPN e ao mesmo tempo ele diminui o CMS e que é o melhor galera você pode testar o no ping de graça sem pagar nada por 7 dias e se você gostar você paga 30 por cento mais barato que que você vai ter que fazer eu vou botar um link aqui embaixo vai clicar nesse link baixar o programa fazer o cadastro usar o cupom Lord mas só isso galera clica no link baixo problema faz cadastro cupom Lord mas para você hoje mesmo começar a aproveitar todas as vantagens todas as qualidades no ping na sua casa muito importante quando for renovar o no ping renova pelo link pelo cupom para você pagar mais barato tá se você renovar automático você não tem desconto então clica no link baixo programa faz cadastro cupom Lord mas muito obrigado a gente não usa usa e muito obrigado para todo mundo a usar mas então galera finalmente a notícia tão esperada o mais engraçado é que nem foi divulgado não teve uma notícia para imprensa não não teve uma nota teve nada que aconteceu os jogadores logaram a tarde na Steam e de repente estava lá loja é isso mesmo loja aqui que vai ser lançado pela Amazon está disponível para os jogadores brasileiros porque galera para quem não sabe Amazon ela tinha anunciado que ia lançar o loja aqui no Ocidente mas nós jogadores brasileiros não poderíamos jogar sem procurar sua chefe na Steam ele que nem aparecia porque ele era bloqueado jogadores brasileiros agora não está confirmado que nós vamos poder jogar inclusive com o preço quanto que vai custar o loja aqui galera a versão básica de loja aqui o pacote fundador que vem ainda com vantagens vai custar 80 reais e tem outro pacote calma que eu vou explicar para vocês cada um desses pacote o que que eles vêm tá e galera só para deixar claro que não ficou tão evidente assim no vídeo é o seguinte o loja ele é fecho play isso é ele é totalmente grátis você não precisa pagar nada para jogar o loja aqui tá bom esses pacotes são os jogadores que querem algum tipo de benefício algum tipo de vantagem não é peito em só que elas vão são vantagens que eu vou mostrar para vocês são mais forte montares bônus peito e fecho no máximo tá bom mas você que não quer pagar nada você pode jogar o jogo tranquilamente porque ele é free to play a grande vantagem desse pacote é que você vai poder participar dos todos betas inclusive o close beto vai acontecer na semana que vem então se você comprar o pacote hoje qualquer pacote você vai participar do close beto na semana que vem mas vai ter outra meta por enquanto nós não sabemos pode até ter uma vez que todo mundo vai jogar tá bom galera mas só confirmando o loja aqui é totalmente grátis ele é fecho play para todo mundo só compra só precisa de pacote se você quiser alguns itens que eles vão dar e eu vou explicar para vocês agora o que que tem em cada um dos pacotes tá bom galera então o jogador vai poder jogador brasileiro vai poder jogar watch a partir de 83 reais e 49 centavos no pacote bronze fundador o que vem no pacote bronze ele vem acesso ao beta red start ele vai começar a jogar três dias antes vai ter um mascote exclusivo 30 dias da aura cristalina que é uma hora que dá vários bônus para o jogador e também o título de de fundador então 83 reais pelo pacote bronze se você quiser um pouquinho mais vai poder comprar o pacote prata que vai sair a 139 reais o que que ele vem ele vem com acesso ao beta acesso antecipado mil royal crystal o que que é o royal crystal é a moeda que você vai poder usar na loja do jogo para comprar as coisas na loja do jogo vai ganhar um mascote aquela aura cristalina que dá vários bons para dar exemplo que vocês ela dá desconto em compras você tem mais e slot by frost no seu desenvolvimento da sua da sua base também vai ter desconto são vários bons que jogador vai ter dentro do jogo título de de fundador e vai ganhar uma das loot box do jogo que é o suplicrate que tem 30 é penas de ressurreição 10 mil moedas equipamentos várias coisas jogador vai ganhar se ele comprar esse pacote prata se ele quiser um pouquinho mais vantagem ele vai poder comprar o pacote gold que vai custar 279 reais o que tem um pacote do gol de acesso ao beta red state quatro mil royal crystal mascote inclusive fundador 30 dias da hora cristalina título do fundador 11 loot box só que de gold que isso é tem mais coisas nessa loot box vai ter aqui ó que que ele tem e vai ter um avatar exclusivo de fundador e vai ter um espaço um slot adicional para personagens dentro do jogo que como é um desse tipo de jogos você só pode tirar x personagens se você tiver o gol de você tem um slot adicional e para completar aquele cara que quer realmente jogar quer realmente pagar pelo jogo quer investir tem dinheiro sobrando que poderia muito bem fazer uma doação do codex ele vai poder comprar o pacote platino que vai custar 556 reais 99 centavos eita ferro tá carinho que que ele vem acesso ao meta red start sete mil cristais royal mascote exclusivo 30 dias da aula cristalina título de fundador uma lute dot lute box platino que tem muito mais coisa para o jogador vai ter um avatar exclusivo vai ter mais espaço personagens vai ter um avatar do fundo do fundador vai ter uma montaria exclusiva e vai ter um pacote de boas-vindas platino isso é vai ter mais coisa do jogo tá é quando é que você falou de box quer dizer que o jogo é peito em galera o jogo não é peito em esses itens que você que o jogador vai ganhar esses vantagens essa aula que o jogador vai ter no máximo a gente pode dizer que seja um é para você paga para o par mais rápido alguma coisa assim não não sabemos ao certo porque a versão coreana é diferente da versão russa e a versão americana deve ser diferente da versão russa e versão coreana então cada versão tem algumas tem umas diferenciações e até a gente testar realmente não dá para saber exatamente como é que vai ser essa versão mas amazon prometeu que não vai ser pente um então não se preocupa até porque amazon normalmente jogos peito em são outros tipos de jogos então isso aqui pelo menos por enquanto que nós temos informações é muito mais pra ajudar o jogador que seja um peito em vez de deixar mais forte é claro que tem gente que mesmo assim não gosta acho que não vale a pena mas tudo bem galera quando que vai ser esse close beta vocês viram todo mundo que comprar o jogo mesmo pacote mais barato vai ter acesso ao close beta o close beta ele vai começar dia 4 de novembro e vai até o dia 11 de novembro todo mundo comprou o jogo vai poder jogar esse close beta sobre data de lançar eu sei que vocês querem saber sobre servidor e tradução calma que eu já chego lá vamos lá data de lançamento lost ark a data na china é dia 31 de março mas não quer dizer que vai ser lançado nessa data porque essa data é o último dia do primeiro trimestre 2022 que que isso quer dizer quando você vai colocar um jogo em pré-venda você tem que colocar uma data você tem que colocar uma data por questões legais então a previsão é que seja lançado no primeiro trimestre os primeiros três meses 2022 então como eles não sabem a data certa eles colocam no último dia porque se tudo der errado tá no último dia deu pra entender mas não quer dizer que dia 31 pode ser em janeiro pode ser em viveira ou pode ser realmente março então a data realmente lançamento nós não temos nós só sabemos que por enquanto é o primeiro trimestre agora galera a pergunta que todo mundo tá fazendo vai ser traduzido português e segundo vai ter servidor brasileiro por enquanto o que nós sabemos é que não será traduzido para o português até tá disponível aqui ó este produto não está disponível no teu idioma local verifique a lista de idioma disponíveis antes de fazer a compra então por enquanto o jogo só vai ter inglês francês alemão e espanhol quer dizer que não vai ter em português com certeza não sabemos pode como as informações como isso acabou de estourar eu tô gravando esse vídeo dia 29 na sexta-feira quando acabou de sair informação como não teve nota para imprensa não teve divulgação simplesmente apareceu o pessoal ficou maluco nós não sabemos pode ser o seguinte olha a gente vai lançar o jogador brasileiro que o jogador brasileiro quer mas não dá tempo de traduzir vai traduzir depois ou pode ser não vai tentar só mesmo quiser jogar já o inglês é problema é seu ou pode ser não vai ter tradução que a gente não atualizou nós não sabemos servidores no Brasil não tem nenhuma informação por enquanto sobre isso não tem nós não temos informações se vai ter nem que vai ter eu tô em contato com o pessoal da Amazon para tentar mais informações assim que conseguir eu trago para vocês porque eu tô muito empolgado esse é o próximo grande lançamento que eu quero jogar e dia quatro tem live aqui no canal do lost art para vocês não se preocupa dia quatro lost art aqui no o meu codex para gente mostrar para vocês porque que esse é o mmo hoje mais popular da Coreia o dos jogos sim é porque a mas ele não é melhor galera mmo no sentido econômico no sentido do mercado é qualquer qualquer não mas são jogos online e considera-se o lost art um jogo online apesar de não ser exatamente o que a gente considera melhor não importa se é besteira mas na Coreia hoje ele tá em primeiro ou ele tá sempre entre os três jogos mais populares na Coreia um jogo que nem é novo ele é um sucesso absoluto e onde ele chega e domina porque ele pega toda aquela questão de combate isométrico do diabo 2 diabo 3 melhor o combate do patch of desire só que ele traz elementos de jogos online que normalmente não tem e cria um jogo especial lost art é um grande lançamento quando lançar e por esse peso achei bem baratinho tá é claro o pacote de platino r$ 500 se tu tem se tu tá tão empolgado assim pelo jogo beleza compra aí legal podia fazer aquela doaçãozinha de 50 reais pode se tornar um membro aqui embaixo também ajudava bastante brincadeira da parte mas cara R$ 80 no jogo você vai poder jogar quanto você quiser não vai pagar mais nada deve ter um passo tipo de passo que todos os jogos tem hoje em dia mas R$ 80 eu não achei cara achei bem razoável comparando outros jogos que a gente por aí tá bem tranquilo tá bem de boa tá bom galera é isso então galera confirmado lost art vai estar disponível vai ser liberado para o jogador brasileiro poder jogar beta semana que vem e o jogador brasileiro vai poder jogar o jogo a partir de R$ 83,49 e para completar o mais importante sempre é opinião de vocês galera o que que vocês acharam sobre essa notícia sobre a chegada lost art equipe jogador brasileiro vocês ficaram empolgados não ficaram empolgados vocês pretendem comprar o jogo qual pacote vocês vão comprar vão comprar o pacote bronze silver gold platino qual vocês pretendem comprar e o que que vocês acham do jogo não ser lançado em português de não ter servidor do brasil você acha que isso não faz diferença o importante é um jogo ser lançado vocês queriam jogar mas só vão jogar se tiver em português se tiver servidor brasileiro o que que vocês acham faz diferença para vocês estar aqui no brasil em português servidor brasileiro ou não faz diferença escreve aqui embaixo deixe comentário porque a sua opinião é o mais importante aqui no deixe comentário se vocês estão aqui embaixo quero saber a opinião de vocês sobre o assunto do index muito obrigado assistir